Oi, eu sou a Maria Mariana ou a Lesne. Hoje eu resolvi fazer um vlog, vai ser um vídeo mostrando um pouco da minha semana Porque essa semana provavelmente vai ser um pouco atípica, meio diferente do normal Hoje é dia 6 de fevereiro, segunda-feira, então eu resolvi começar hoje e vou mostrar as coisas mais interessantes O que eu vou achar legal de incluir nesse vlog E agora eu vou arrumar minha unha e depois eu vou assistir o Voice Planet Vocês não sabem o que é o Voice Planet, é um reality coreano da Mnet Eu assistia os produtos e agora eu vou assistir o Voice Planet Eu não assisti o Gross Planet, que teve ano passado Eu sempre assisto a versão masculina dos programas, porque eu gosto mais de Big Girl Ele estreou dia 2, mas eu tava terminando meus trabalhos E vou começar a assistir agora, com uma amiga minha, eu vou assistir online mesmo Vou fazer minha unha agora As minhas unhas são muito fracas E pra manter ela sempre crescendo, eu tenho que passar base Aí eu passo essa base Aí eu passo isso aqui Que diz que endurece a unha E passo uma base depois pra deixar ela mais grossinha e brilhosinha Elas estão bem curtas, agora eu tive que cortar que tava quebrando tudo Mas agora elas devem crescer Oi gente Segundo dia hoje Eu tô aqui toda montada Tava gravando vídeo aqui pro canal Até botei unha postiça Eu realmente tô toda montada Botei até esses apliques Comprei na Shein Eu tava gravando vídeo anterior a esse Tô gravando vlog ao mesmo tempo, né Mas quando o vlog sair, o vídeo já vai ter saído Que é o vídeo onde eu mostro minha coleção de K-pop Então eu mostro meus álbuns, meus fotocards, meus posters Eu tenho que gravar os posters ainda Tô com preguiça, porque eles são gigantescos Aí tem que ficar abrindo, desobrando E eu tenho que fazer isso logo, porque logo mais eu tenho que me arrumar Eu tenho que comer Me arrumar pra ir pra academia No caso eu tenho que tirar a maquiagem e botar roupa de academia E eu tava gravando ali, na minha cama Enfim, né? Só mais um registro de eu Bonita Arumada Vou lá terminar o vídeo Me troquei, me desmontei inteira Coloquei a roupa pra ir pra academia E essa aqui é a minha skin otaku de academia Com a minha blusa de evangelho E é isso, gente Vou lá suar muito E vou voltar pra casa morrendo Tava aqui respondendo esse template De animes que você já assistiu E eu tô um pouco chocada De só ter assistido 55 Desta lista aqui Mas é que tem umas coisas muito aleatórias aqui Tem umas coisas que eu conheço Mas que eu não assisti ainda Não parei para assistir Outras que... Sei lá E eu marquei aquelas que eu pelo menos assisti metade Ou coisa do tipo Tipo, One Piece Eu nunca vou terminar Mas eu assisti uns 250 episódios mais ou menos E é isso aí Mais um dia Hoje eu tô mais uma vez com preguiça Mas vou costurar Eu ainda tô com as unhas Elas não caíram Continuei com elas Então eu vou fazer algumas costuras E enquanto eu faço isso Eu sempre assisto alguma coisa Ou escuto podcast Ou vejo vlog Ou game play Ou escuto música Eu tenho que ter alguma coisa Sabe? Tem que ter alguma coisa Mas hoje Eu vou começar A costurar Enquanto vejo Um vídeo da Nanats Anats Araújo Que é uma blogueira Que eu gosto Ó, então Botei esse vlogão aqui Da Nanats Vou fazer Bainha dessas calças aqui Então vamos lá Ó, a gente Fiz as bainhas Dessas três calças Fica assim dentro Agora eu vou costurar Mais um pouco Uma outra coisa Que a minha mãe pediu Pra eu fazer pra ela Inspirada naquele vídeo Que eu fiz de upcycling Que eu transformei Camisas minhas Em outra coisa Minha mãe tem esse vestido aqui Que é de alcinha, né? Aqui em cima Ele é assim E aí Foi descosturado Essa renda Que tava aqui Embaixo E eu vou transformar Esse vestido Numa blusa Que vai ser Ciganinha Ombro a ombro, sabe? Isso aqui eu vou botar Lá em cima Então eu vou mostrar Pra vocês depois O resultado Ó, gente Eu fiz as modificações E ficou assim Na verdade Aqui com Esse babado E aí aqui a manga Ó, o braço Fica aqui No fim Nós deixamos Como vestido Foi mudado de ideia Aí eu só encurtei O forro E aquele babado lá Era o que tava aqui embaixo, né? Tava aqui embaixo Aí encurta um pouco o vestido E acho que ficou bem bonito assim Não, gente Meu nível de sorte Hoje Nesta quarta-feira É que eu fui servir Um bolo Inclusive eu tirei minhas unhas Porque tava me irritando Profundamente Porque não tava conseguindo Fazer nada É... Fui pegar o bolo E só tinha duas fatias Eu consegui Derrubar Uma delas No chão E obviamente Caiu com a cobertura Virada pro chão, né? Que delícia Aí agora Eu vou comer o meu bolinho E vou Assistir o Voice Planet Com minha amiga Que não deu pra assistir Segunda-feira, né? Vou assistir hoje Eu fiz uma troca de mangá Com um amigo meu Eu vou dar pra ele Um mangá repetido Que eu tenho na minha coleção E aí em troca Ele comprou pra mim Um mangá Da minha lista de desejos Da Amazon Chegou agora Eu não sei o que ele comprou Então vamos ver O que ele comprou Eu não acredito Gente Eu não acredito Deu era pra ele comprar Um negócio tão caro Nossa, o efeito da capa Tá muito bonito Eu achei que Tava mais fino que isso O volume Pelas imagens Eu não tava entendendo Que era dessa grossura Marca a página Padrão Ai, que bonito Nossa, tá realmente bonito Ah, o cheirinho de manganu Nossa, o passado Sem palavras Tava mais Bom dia, eu vou no salão de beleza agora, cortar, pintar meu cabelo E eu vou mostrar pra vocês meu cabelo antes Não vai ser uma grande mudança, mas pra mim vai ser Aqui, começando pelo meu rime cut Que tá gigante, olha o tamanho que tá isso, gente Enfim, eu quero que esteja aqui, então assim, né? A raiz do meu cabelo tá gigantesca Não sei se vai dar pra ver direito, que eu tô com uma mão só, né? Tamanho que tá isso? Tipo, tá um palmo quase Aí eu vou retocar aqui, eu vou passar preto Não acho que vai dar pra ver, mas as pontas, elas estão avermelhadas Porque tem resíduo de descoloração, ó, aqui Meu cabelo era todo descolorido, então tá mais ou menos aqui assim, ó A descoloração do meu cabelo ainda, por baixo, resíduos, sabe? Aí eu passo preto pra igualar, porque a cor do meu cabelo é essa aqui mesmo Depois eu mostro pra vocês como é que ficou Então, gente, já é de tarde Já almocei, tudo mais, vou mostrar pra vocês meu cabelo Olha agora, olha agora, gente Tem mais aquela raiz de um palmo Sabe? Ai, nossa, outra coisa A minha franja tá escovada, daí ela tá subindo Mas com chapinha ela fica normal O tamanho tá bom Aí cortei meu rime cut, né? Porque eu não aguentava mais Tava comprido Tirei as pontas Tirei as pontas Pintei de preto Agora sim, o cabelo tá bom E agora que eu estou com o meu glow up feito Eu vou trabalhar editando o vídeo Tava editando o vídeo até agora Ainda não terminei Fiquei horas editando Não terminei Tá muito comprido Mas agora eu vou parar um pouco E eu preciso ensaiar Eu sempre, durante a semana Pego pelo menos um dia Pra eu ensaiar Repassando as fotografias Que eu tô dançando com o meu grupo E o cover Amanhã, que é no sábado Eu tenho um ensaio com elas Com as gurias Eu quero relembrar melhor os espaços Principalmente as minhas partes sol Então, até o ensaio Eu acho que dessa parte O ponto dessa parte Não é nem virar ou não virar o pé Não, é fazer a textura do pesado parou Pesado parou Se vira o pé Se não vira o pé Se põe Se não põe É, o ponto é Aqui Só não viria assim Não é muito horrível Deu uma inclinada E aí Pesado Pesado E não levanta o pé Aqui em cima também 1, 2, 3, 2 Não, a gente indo pro mercado O que acontece? O chinelo arrebenta Simplesmente E a dona do chinelo Esperando na sombra Eu sou profissional Eu tô cheirando Então gente Voltei aqui pra finalizar o vídeo Eu quero falar brevemente Sobre o Boy's Planet Como vocês viram Eu comecei a assistir Eu gosto de acompanhar Realiz show Coreano Mas Ultimamente tava me dando preguiça E o último Que eu me empolguei muito Tanto que até Talvez por isso Seja meio difícil Eu querer acompanhar muito um outro Foi o produto Sex 101 Que eu realmente fiquei assim Muito investida nele E depois de ter assistido Esses dois primeiros episódios Do Boy's Planet Que foi até então Os episódios que saíram Até o momento Que eu tô gravando esse vídeo Eu procurei mais por fora Também alguns vídeos E tem várias pessoas ali Que eu gosto Meu critério Pra fazer meu top 9 Normalmente é Pessoas que Eu gosto bastante Que eu vejo muito potencial Que eu acho muito talentosa É isso Basicamente Então Tem outras pessoas Que eu gosto Mas que eu acho Que no programa Ainda não mostraram muita coisa O único no meu top 9 Que na verdade Eu coloquei ali Porque eu não sabia mais Quem colocar Foi o Sun Min Que ele era meu bias Do T.O.1 E ele não aparece direito No programa Eu sou uma pessoa Que demora um pouquinho mais Pra pensar Quem são meus favoritos Sabe Mas eu acho que no episódio 3 Pode mudar bastante coisa Porque é quando eles Realmente vão mostrar Mais das habilidades deles Porque vai ter aquela missão Onde eles fazem cover Tem Backdoor Love Me Right A Do Nice E outras músicas Uma coisa que eu queria Muito comentar É que assim Todo mundo sabe que A M.net Sempre gosta de dar Uma manipulada nas coisas Teve toda aquela Controversa De manipulação de votos Do produce Então Agora eles querem Muito mostrar Que tem transparência Na votação Aí como não dá Pra dar uma mexidinha ali Pra escolher Quem eles querem Na line up final O que eles têm feito? Só mostram Os mesmos trainees O tempo inteiro Eu gosto dessas pessoas Mas eu fico assim Gente Tem 95 meninos aqui Tudo bem que a M.net Sempre fez isso Sempre fez De apagar algumas pessoas Mas eu acho que nessa edição Isso tá realmente assim Bem exagerado São muito previsíveis As pessoas Que a M.net Quer dar uma ajudinha Ali dando screen time Tem gente ali no programa Que se você não procura por fora Você não sabe quem é Um exemplo disso É o Wang Zihau Que é simplesmente o chinês Com a maior fanbase Ele realmente tem muita fã Mas o Omi Não apareceu uma vez sequer No episódio Sabe? Se você só assiste o programa Você não sabe quem ele é Então É isso gente Eu acho que você Se tá assistindo o Boy's Planet Tem que procurar por fora mesmo E bom Eu tô torcendo bastante Pra que As pessoas que eu gosto Mas que eu acho Que a habilidade ainda tá muito Fraquinha Precisa De mais treinamento Precisam Conseguir Mostrar isso Logo Pra poderem se salvar No mais eu acho que Vai ser uma edição bem divertida Porque os meninos Estão se mostrando Ser bem divertidos Então eu acho que essa edição Vai entregar muita coisa É isso Eu tô Bem feliz Acompanhando Sei que vou me estressar bastante Vou sofrer bastante também Mas faz parte De acompanhar A survival da M.net No mais é isso gente O vlog foi isso Essa semana foi mais tranquila Porque eu tinha acabado De entregar um trabalho grande E tudo mais Eu achei que seria Mais interessante de mostrar Já que eu tava Assistindo o Boy's Planet E encontrei Minhas amigas E fiz o meu cabelo Né Enfim Eu mostrei apenas aquilo Que eu achei que fosse Mais interessante pro vídeo E é isso Deixa sua inscrição Seu like aí E se você tá assistindo O Boy's Planet Deixa nos comentários O que você tá achando Ou o seu top 9 também O que você quiser E eu espero ver vocês Num próximo vídeo Tchau